A semana começou assim para as equipes de profissionais da Secretaria de Saúde de Montenegro. Os grupos estão visitando as casas da cidade para conversar com a população sobre as formas de evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. A gente tem saído em equipes para fazer uma visita em todos os imóveis. A gente pegou os bairros que estão com mais focos para conseguir fazer esse trabalho. Então a gente vai passando de casa em casa para conseguir fazer a orientação das pessoas. Esse trabalho mais intenso começou a partir dos focos da larva do mosquito encontrados pela cidade. Somente neste ano já foram registrados mais de 30 casos, enquanto que durante todo o ano de 2017 foram encontrados somente nove focos. Agora a gente está fazendo tudo o possível para passar e orientar as pessoas para que daqui a um tempinho a gente consiga organizar isso e continuar sempre o trabalho de prevenção. Fabiane lembra que mesmo com esse trabalho dos profissionais da saúde é importante que cada pessoa faça a sua parte. Tomando todos os cuidados necessários, não há como o mosquito se proliferar. A gente tem feito tudo o que a gente pode, mas cada um precisa, pelo menos uma vez na semana, passar no seu pátio, dar uma olhadinha. As pessoas às vezes acabam achando que é a piscina do vizinho, mas tem uma tampinha de garrafa com água no seu pátio, um copinho de iogurte que ficou ali perdido das crianças. Então já é suficiente, é a gente que tem que fazer a nossa parte, todos os dias, dar uma olhadinha. Então acho que tem bastante trabalho, a gente está trabalhando, mas a gente precisa que a população colabore.